Oi gente, tudo bem com vocês? Demorei um pouquinho, mas vim trazer aqui o vídeo do catálogo da revendedora Avon Campanha 8 de 2021 pra vocês, tá? Eu ainda não vi ela toda, gente, eu vi só o comecinho e já vi que tem muita coisa nova, então vamos dar uma olhadinha. Gente, aqui na primeira página, vamos falando aqui do Daniel Silveira. Há muito tempo, né, eu venho vendo, assim, nas cartinhas que eles mandam, aqui mesmo no catálogo da revendedora, sobre o Daniel Silveira, que ele é o presidente da Avon. Mas vamos dar continuidade e aqui vai estar falando muito sobre o Dia das Mães, as oportunidades pro seu negócio nessa campanha. E aqui eles estão mostrando, é, aqui ó, você está na campanha 8, te dando uma dica aí. Na campanha 9, presente na mão é venda garantida. Eles estão te incentivando a comprar cada vez mais presente, que é venda garantida na hora. Realmente, gente, se você tem kit em casa presente, sempre vai ter alguém que vai te procurar, sempre vai ter alguém que vai falar, olha, tá, o fulano vende. E ter kit, gente, é uma ótima oportunidade. Vamos lá. É, a primeira página aqui vai estar mostrando um pouquinho dos lançamentos. Se você não viu a revista Moda e Casa, a revista Avon de Beleza, eu já gravei, já está aqui no canal e é um vídeo antes desse, né, alguns vídeos antes desse. E vamos lá. Gente, aqui está explicando o seguinte, venha crescer com o melhor Dia das Mães da Avon. Eu estou com muita expectativa, né, pra vender bastante agora, no Dia das Mães, porque sempre, gente, no Dia das Mães saiu bem os kits, né, de presente que a Avon faz. E aqui está falando primeira estrela, segunda, terceira, quarta, quinta, que é a lucratividade que você vai ter, prazo para pagamento, parcelamento no boleto, no cartão, pontos no MMA e produtos grátis. O que é isso? Eu vou explicar para vocês. Aqui nessa página, já vemos os valores de combos. Por exemplo, aqui, combos a partir de 114 até 176 e 59, você está participando e representando a primeira estrela. Aí a gente volta aqui e vê quanto de lucratividade a primeira estrela vai ter nos combos. Olha só quanto pula de lucratividade da primeira estrela para a segunda estrela, gente, 39%. Olha a terceira, 46% e olha a quarta, 50%. Mas vamos lá, também vemos aqui o prazo para pagamento, que a primeira estrela tem de 21 dias, tá? A segunda estrela também, já a terceira tem de 30 a 60 dias, gente, olha que maravilhoso. E a quarta e quinta estrela tem aí até 90 dias de prazo de pagamento do seu boleto. Se você é primeira estrela, você tem como parcelar seu combo até 3 vezes, assim, sucessivamente, até a quarta e quinta estrela. Parcelamento no cartão até 6 vezes, tudo certinho para todas as estrelas. Pontos no MMA, aí que tá a diferença. Eu penso no mínimo conseguir até aqui a segunda estrela para me conseguir os meus 9.500, né, gente? 9.500, se você for tentar fazer naturalmente, é um pouquinho suado aí para você. E vendendo esses combos, esses kits para o dia das mães, você já consegue até 9.500 pontos. Gente, olha que maravilha. Olha a terceira estrela para pontos. E a última aqui são produtos grátis. Referente a cada estrela, cada estrela tem aí os seus produtos grátis. Você vai conseguir com uma estrela 3, com duas estrelas 4, com 3 estrelas até 6 produtos. E de 4 a 5 estrelas até 8 produtos grátis aí na sua caixa. Pessoal, referente ao seu nível aqui do lado, você tem os valores que você vai vender. Como eu disse para vocês, eu quero chegar aqui na segunda estrela. Quem sabe eu consiga mais, né? Mas, vamos ter aqui os níveis também da estrela 3, 4 e 5, tá bom? Vamos lá, gente. Então, aqui está falando. Olha, no primeiro nível... Primeiro não, gente. No segundo nível, conquiste 1.500 pontos. No terceiro nível, 4.500 pontos. No sexto nível, 31.000. E as imagens que estão aqui estão de referência para o que você pode resgatar. Olha só o nível 7, pessoal. Bom, hein? Nível 4, nível 5 e nível 8. Tá, ok. Conquistas que representam seu crescimento. Então, aqui vai estar explicando tudo certinho. Vou até passar para vocês verem. Legal, né, gente? Assim, eu gosto. Serve como incentivo. E vai de você. O que der para você pegar... Olha aqui, pessoal. Primeira estrela. Olha só as porcentagens. Segunda estrela. Terceira. Tudo certinho, gente. Que legal. Olha a quarta e quinta estrela chegando até 50% de lucro. Aqui tá explicando. Quanto mais presentes da página 14 a 23 você compra, mais lucratividade, lucrativo, fica o seu negócio. Olha só. Então, gente, ó. Na primeira estrela, a partir de 428 você lucra 26 reais. E na segunda estrela, a partir de 349 você lucra até 39%. Tá bom? Olha só os kits, gente. O que vocês estão achando dos kits para o Dia das Mães? Eu tô achando muito, muito bom. Quem já provou, gente, desse novo Surreal Magic, não sabe o que tá perdendo. Perfume maravilhoso, super docinho, amadeirado. Muito, muito, muito bom. Então, seguimos aí com os presentes. Obrigado. 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 Gente, aqui tá mostrando assim. Top presentes. Top presentes. Aqui você leva 3 e paga apenas 2. Olha só. Presentes incríveis com parcelamento especial. Gente, aqui da Avoncari, mecadâmia, lançamento aí. Mecadâmia é muito bom, né, gente? E eu já estou curiosa, né, porque eu amo esses produtos, gente. Gente, no MMA, se você for esperta, você consegue pontuar bastante com as suas vendas. Lá tem oportunidades para você pontuar cada vez mais. E isso tá me deixando feliz, né, vamos dizer, porque eu tô vendo que a Avon tá focando aí na revendedora um pouco mais, né? Isso é bom. Olha, gente, vamos ter sabonete líquido para as mãos, creme para as mãos, toda a linha aí da mecadâmia, cari, mecadâmia aí que vai ter os outros. E, gente, olha o novo designer para você comprar para revender. Legal, né? Aqui vamos ter os esmaltes da Colortrend. Tô aproximando assim para ficar mais fácil de vocês pegarem os códigos, caso haja a necessidade. Vi que esse catálogo é bem grandinho. O novo musk aqui, né, na verdade ele só está com a nova embalagem. Ainda continua com a embalagem de vidro, porém mais moderna, mas ainda é dosador. Mas tem os musk com os sprayzinhos, né? Gente, isso aqui é lançamento, viu? Perfume aí, lançamento. Até comentei com vocês. Esse novo batom é o Serum Restaurador. E o primeiro aqui é o Renew Serum de Tratamento Labial. O segundo aqui também, porém ele tem as cores. Tem FPS 15. Tecnologia Renew para ativar a Vitamina D. Então, vemos aqui um lançamento. Um lançamento Renew Hidra Pro Vita D. É um gel em creme. Você comprando, você leva grátis. Não, gente. A cada duas unidades, leve grátis um gel de limpeza. Aqui já está explicando direitinho. Leve um por R$35,20. Dois por R$32,20 cada. E assim vai. Gente, eu vi esse lançamento aqui e eu fiquei até assim, curiosa, né? Porque eu reparei que eles não colocaram o toque de amor. É porque é um antitranspirante que aqui em casa se usa muito. E eles colocaram aqui novos desodorantes em creme. Formato prático e 48 horas de proteção. Bem pequenininho, olha, 50 gramas. Mesma quantidade do antitranspirante Ho-On. Mas que eu não vi o toque de amor, gente. Cadê o toque de amor aqui? Petição para o toque de amor entrar aqui. Gostei bastante do formato. Parece um cremezinho, né? E aqui vamos ter os materiais de vendas para surpreender suas clientes, tá? Embora eu compre bem pouco, né? Eu compro somente a sacolinha aqui que vem 10, que costuma ser R$3,50 aqui. E a sacola, gente, que vocês não vão encontrar aqui. Vocês vão encontrar aqui, ó. Quer ver? Gente, eu não achei aqui. Só achei essas de saquinho. Espero que não tenha saído da avó, né? Porque eu uso bastante. Embora aquela sacola esteja soltando muita tinta, que é de plástico. Mas vamos lá. Oportunidade aí para você pedir para a sua cliente, que pediu lá na revista de beleza o Renil. Aí você pode estar vindo aqui, por exemplo, para pedir o dia e o noite. Você vem aqui e já pede por esse código para aproveitar a promoção para a revendedora. Olha, gente. Essa mega oferta aqui tem lá no catálogo. Ele está por R$35,99. Então, aqui tem a promoçãozinha aqui embaixo para você observar. Também vi essa promoção lá. Uma mega oferta. Olha, tudo que tem de oferta lá, eles colocam aqui como se a revista estivesse aberta. E parece muito bom, né, gente? Esse pó compacto da Renil. Mate, o acabamento preferido das brasileiras. Com certeza, né? Aquela expressão sequinha que deixa. Eu amo um batom mate. Vamos ter aqui lápis para sobrancelhas. E lápis 2 em 1. Gente, é muita página, socorro. Vou andar mais rápido. Olha só, somos representantes de Beleza Avon. Gente, eu vou passar um pouco mais rápido. Quero mostrar outras coisas aqui para vocês. Aqui eles estão falando dessas estrelas, né? Eu acho que não tem muito a ver com o... Com... Você é estrela VIP ou você é diamante. Eu acho que tem a ver com alguma outra coisa. Eles estão falando de jornada. Quanto maior, olha... Deve ter... Deve ter a ver com os kits, né? Quanto mais você sobe de nível, mais vantagens você conquista. Ah, tá. Entendi, gente. Então sim, tem a ver com essas estrelas. Que agora é assim. Se toda campanha você enviar de R$110 a R$899, você tem lucro com itens da... Você tem 20% de lucro com itens da Beleza, da Revista de Beleza. Lucro com itens da Revista Moda em Casa, 15%. E prazo de pagamento, 21 dias. Gente, vamos lá. Ou seja, se você vende menos de R$900, você vai ter 20% na Revista de Beleza. É uma coisa que já me deixou um pouco chateada, porque normalmente é 30%. E se você vende de R$900 a R$1.999, você terá os seus 30%. E assim vai, ó. R$35, enfim... Se for isso mesmo, gente, de que a gente vai conseguir só 20% da Revista de Beleza revendendo a Avon, só porque a gente vende aí até R$900, vai ficar algo assim bem difícil. Porque nem toda campanha a gente vai conseguir vender esse valor. Vai ter campanha que a gente vai vender só R$200, R$300, porque nem sempre dá. Mas vamos ver como que vai ser, né? E aqui tem as vantagens da primeira estrela. Prazo de pagamento, 21 dias. Revista grátis na sua caixa do primeiro kit, o guiavão. Entregas, pedido único. Assistência, saúde, parceria educacional e financeira. Sim, veja na página 56. Estamos na página 54, então vamos lá. Aqui eles vão estar falando do MMA, né? E continuando ali a página anterior. Aqui, gente. Novo modelo, cuida do seu negócio, de você e da sua família. Garanta descontos exclusivos em instituições de ensino e renome em todo o país. Você e seus dependentes podem fazer cursos livres de idiomas e até de ensino superior. Hum, interessante. Mais qualidade de vida, serviço de saúde na rede, credenciada em todo o Brasil. Preço acessível em medicamentos, exames, planos odontológicos e consultas médicas para toda a família. Então, será que eles diminuíram 10% da nossa lucratividade da revista de beleza? Ok, vamos ver muita coisa mudando aí na Avon, né gente? Aí, pessoal, se vocês quererem ver aí, ler, depois eu vou estar voltando para ler para não ficar um vídeo muito cansativo, muito grande, né? Já está aqui em 19 minutos, meu Deus. Vamos lá. Quem planeja o negócio cresce com mais força, ok? Plano de crescimento, nível da representante, pontos conquistados e pontos acumulados. Uma tabela, né? Um gráfico aqui para a gente entender melhor sobre a primeira até a terceira estrela. Ok. Continuação aqui. Olha, gente, você que enviou o pedido da campanha 4, campanha 5, campanha 6 e campanha 7 e finalizou a campanha 8, você paga seu pedido para conquistar 2.500 pontos no MMA. Então, sempre mande seus pedidos certinho, que sempre você vai estar participando dessas coisinhas aqui da Avon. Temos esmalte para o gel e... Eu não sei falar isso daqui, gente, é crush cristal. Ok. Ok, ok. Gente, estou encabulada aqui pensando se abaixar para 20%. É muito pouco. É uma estratégia, né? Uma estratégia para a revendedora vender mais para conseguir alcançar os 30%, que a outra hora estava livre para a gente. Estou pensativa agora. Hum, agora entendi. Ah, gente, entendi o processo aqui agora. Primeira estrela pode pagar nesses produtos 24 e 14 e pode lucrar até 15. Conforme sua estrela vai aumentando, sua lucratividade vai aumentando. Se você está na segunda estrela, você já não paga mais 24, você paga 19. Você já não lucra mais 15, você lucra 20. Entenderam? Então vai ter as vantagens aí para quem está no nível baixo. Porém, para quem está no nível acima ou dois níveis a mais, vai ter bem mais. Nossa, gente, que kit maravilhoso. Eu amo esses dois. Tchau. Tchau. Comentei com vocês sobre esse pó, né? Que é a última oportunidade para você pedir, porque a nova embalagem não vem com espelho. Tanto que o novo pó compacto vai estar bem mais em conta do que este. A base queridinha do Brasil realmente tem aquele acabamento bem mate, bem sequinho. Ela tem alta cobertura e maravilhosa, né, gente? Ela tem alta cobertura e maravilhosa, né, gente? Amém. Amém. Moda e Casa, nova linha. Comentei com vocês no vídeo anterior, que foi o da Moda e Casa. Inclusive, se você não viu, gente, vai lá dar uma olhadinha. Redux Total. Redux Total. Redux Total. Redux Total. Amém. 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 25%, 30%. E já vão fazer isso. E se eles for abaixar mesmo pra quem vender menos de 900 reais, vai ficar um pouquinho chato, assim. Eu creio que vai ficar algo, não que a gente vai deixar de vender, porque os clientes querem e tudo. Mas é algo que eu vou ficar bem pensativa, acho que durante um tempo. E vou rever a revista novamente e tentar entender. Até porque já tá bem claro, né? Mas é isso, gente. Se você assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e assistir os próximos vídeos. Quais serão os próximos vídeos? Abelha Rainha, Casa Shop, Hiroshima, gente. E eu não lembro, acho que tem mais algumas outras marcas vindo por aí. Chega no dia 9, eu acho que lá pro dia 10 já libera os vídeos aqui pra vocês. Estou super ansiosa e espero muito que vocês gostem. E é isso, um beijão pra vocês e até a próxima.